É, minha família, agora eu tô longe de vocês, agora a saudade é pior e o que que a gente vai fazer, né? O mundo é uma grande volta, a gente tem que voltear ele, aproveitar e encontrar ele tá aqui, depois de morrer, daí acabou, né? Então tudo legal por aí, meus filhos. A mãe também tá legal, graças a Deus eu tô bem, tô mais velha, mas tô com saúde, graças a Deus. Vocês, quando é que vem pra cá? Eu espero, porque depois que eu tô aqui, eu fiquei que não faz uma semana já ganhei bastante visita da família, até fiquei admirada. Quer dar um tchauzinho, vou aderir pra eles, dá um tchauzinho, quer dar um tchauzinho pra todo mundo? Quer dar um tchauzinho pra todo mundo daí? Ah, tchau pra vocês, fiquem com Deus, Deus que cuida de vocês, ando sempre junto com vocês. Viu, filho? Tchau. 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 Tchau.